A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Terço a Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bendita e imaculada Virgem Maria, honra e esplendor do Carmelo. Vós que olhais com especial bondade, para quem traz o vosso bendito escapulário. Olhai para mim benignamente, e cobri-me com o manto de vossa maternal proteção. Fortificai minha fraqueza com vosso poder. Iluminai as trevas do meu espírito, com a vossa sabedoria. Aumentai em minha fé, a esperança e a caridade. Ornai minha alma, com as graças e as virtudes, que a torne agradável ao vosso divino Filho. Assisti-me durante a vida. Consolai-me na hora da morte, com a vossa amável presença. E apresentai-me a Santíssima Trindade, como vossa filha e serva dedicada. E no céu, eu quero louvar-vos, e bendizer-vos por toda a eternidade. Amém. Primeira dezena Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, que prometestes aos que usarem o escapulário, proteção durante esta vida, assistência na hora da morte, e salvação eterna. Rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Segunda dezena. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, que prometestes aos que usarem o escapulário, proteção durante esta vida, assistência na hora da morte, e salvação eterna. Rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Terceira dezena. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, que prometestes aos que usarem o escapulário, proteção durante esta vida, assistência na hora da morte, e salvação eterna. Rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Quarta dezena. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, que prometestes aos que usarem o escapulário, proteção durante esta vida, assistência na hora da morte, e salvação eterna. Rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Quinta dezena. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, que prometestes aos que usarem o escapulário, proteção durante esta vida, assistência na hora da morte, e salvação eterna. Rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe e Rainha do Carmelo, Senhora do Escapulário, rogai por nós, que recorremos a vós. Oração do Escapulário Ó Senhora do Carmo, revestida de vosso escapulário, eu vos peço que ele seja para mim, sinal de vossa maternal proteção, em todas as necessidades, nos perigos, e nas aflições da vida. Acompanhai-me com vossa intercessão, para que eu possa crescer na fé, esperança e caridade. Seguindo a Jesus, e praticando sua palavra. Ajudai-me ó Mãe querida, para que levando com devoção, vosso santo escapulário, mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça de Deus. E assim alcançar a vida eterna. Amém. Estivemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Assim seja. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Amém.